Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires, hoje nós vamos falar de PowerPoint. Como bloquear objetos, imagens, ícones no PowerPoint? Um assunto interessante, simples, que pode te ajudar a não deixar com que o objeto se movimente na apresentação. Pode ser bem interessante em algumas situações. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe modelos, suportes de PowerPoint que a gente disponibiliza grátis e bora pra tela. O PowerPoint é um programa muito especial, o programa de apresentações mais utilizado do planeta. Embora a gente possa trabalhar com texto aqui, ele tem um apelo visual muito grande. E por esse motivo a gente utiliza muito imagens, objetos, formas, ícones, imagens 3D, um monte de coisa. Em algumas situações você não vai querer que esse objeto, imagem, ou seja lá o que for, mude de posição na tela. E é nessa hora que a gente tem que saber como bloquear esse objeto. Eu vou mostrar pra você como fazer um assunto bem simples e rápido. Eu tenho aqui um slide na tela bem simples, mas eu inseri propositalmente alguns objetos. Eu tenho aqui dois ícones, tenho também algumas formas, tenho também 3 elipses aqui de cores diferentes, tem uma imagem 3D, a imagem 3D é aquela que permite que a gente mude a posição 3D mesmo, né? É muito interessante, tem aí praticamente todos os programas do Office. E eu tenho aqui mais à esquerda uma imagem bem legal aqui, que eu trouxe da biblioteca de imagens do Office. Eu coloquei todos esses objetos pra você ver que dá pra fazer em todos, mas o processo é muito simples e parecido pra todos eles. Quando eu venho aqui na forma, por exemplo, eu clico com o botão direito e olha a opção que eu tenho aqui embaixo, bloquear. Quando eu clico nessa opção, bloquear, olha o que acontece. O PowerPoint não permite mais que eu mude a posição do objeto, isso é bem legal. Por exemplo, se você não souber trabalhar com o Slide Master, você pode bloquear aqui algumas imagens pra criar um padrão de apresentação, por exemplo. Eu recomendo que você saiba utilizar o Slide Master, mas pode ser que em algum momento você não saiba utilizar, você pode bloquear objetos pra fazer um modelo padrão, por exemplo. Então eu vou bloquear o próximo aqui também, clico com o botão direito, bloquear, clico na próxima elipse, bloquear. Então eu não consigo mais bloquear. O PowerPoint até permite que eu selecione essa forma, mas eu não consigo mais mudar de posição. Se eu clico na imagem, mesma coisa. Clico com o botão direito, algumas opções são diferentes pra imagem, mas eu tenho aqui da mesma forma a opção bloquear. Quando eu clico em bloquear, mesma coisa. Eu posso selecionar essa imagem, mas eu não mudo mais ela de posição e isso é bem interessante. Depois disso nós temos os ícones, que é a mesma coisa, clico com o botão direito, bloquear. Clico no alienígena com o botão direito, bloquear também. Eu já vou mostrar aqui na imagem 3D, mesma coisa. Clico com o botão direito, bloquear. Eu bloqueei todos esses objetos da minha tela da mesma forma. E agora o que acontece? Eu não consigo mais movimentar esses objetos. E você vai utilizar esse recurso bloquear objetos, ou quando você quer de fato proteger algo que não deve se movimentar de jeito algum, ou quando você quiser criar alguma peça estética no seu slide. Vai ficar quietinho lá, como eu expliquei no início, parecendo uma peça, um modelo do slide mestre. Pra desbloquear os objetos, é a mesma coisa. Clico com o botão direito, agora eu tenho desbloquear. Aí quando eu clico desbloquear, agora sim eu posso movimentar essa imagem. Clico no computador com o botão direito, desbloquear. Mesma coisa, eu posso movimentar tranquilamente o objeto. Esse é o nosso vídeo de hoje, como bloquear objetos no PowerPoint. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.